Oi gente, tudo bom? Aí do vídeo pro canal a gente tá aqui na represa E... Ó gente Ai, eu não queria ir não Ó, ali é a cachoeirinha Não, sabe rapaziada Você pode vir aqui ó, rapaz, é muito bonito, né? Aham Ali tem a minha irmã e a Ingrid Cachoeira, gente Tá, vai, vamos Essa daqui é a cachoeira Será que tem algum peixe aqui? Não Ó, tem alguns peixinhos Ó lá galera, vocês estão vendo Tem uns peixinhos lá Aí tem uns peixinhos lá Eu vou por aqui Vou subir por aqui Ela foi por lá E é isso Se inscreve aí no canal, deixa o like O vlog pra vocês E eu acho que vai ter um vlog aqui Como que eu vou aguentar duas partes Que depois a gente vai no BK Ou no Burger King, não sei Burger King, BK Sei lá Vou subir por aqui ó Que bagulha louco Elas tá lá na frente lá Que delas Tá vendo esse rio aqui Um dia eu vim vim pescar, né? O que vocês acham? Fazer um vlog e vim vim pescar Será que tem peixe? Será que tem peixe? É patina, hein? Ó, se tá ali, né? Gente ali O que é isso? Ó Esse negócio aqui é da hora Da hora, hein? Será que tem algum peixe aqui na beirada? Tem não Tirei tudo do meu Mas tudo bem Lá fica essa rampa de Pular de bicicleta Ou de moto Gente aqui ó Ali é a Ingrid E aqui é a Anny Ó, bonito Verde Olha ali é Tem lá pra bater em tudo Um riozinho que vai pra baixo Gente Aqui Deixa o like Se inscreva no canal Isso, isso Comenta no vídeo Não, não, não Vai por trás Vai por trás Vai por trás Não parece uma cobra de branco? Não Não Parece sim Parece sim Deixa isso Aqui é a entrada do negócio Lá da Cachoeirinha E lá tem um riozinho lá na frente Lá tem um riozão Não vai chegar lá E aí Gente Deixe o like Se inscreva no canal É É Ali tem um riozinho ali ó Pra pescar Top 18 Top 18 Aquele lá É meu sogro É Olha Olha a cagada Olha a cagada Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus Não 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 Tem uma brilha Tem casal Vocês dois Quer que eu filme? Não 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 É Não Não Vai Não Agora Não Já Ele Agora Ele Não Já ana Mino, você pode sair? Você pode sair. Gravitei. Você quer ir falar? Você pode ir. Ah. Olha que legal, aí no vídeo vai ficar assim, ó. Ali tem aquela casinha ali, bem antiga. Olha que bagulho aqui é bem antigo, da hora, será que tem peixe aqui? Nossa, tinha um peixe grandão ali, vou dar a volta. Olha que da hora, a casa aqui do lado do rio, mano. Tudo todo, mano. Olha que da hora, mano. Será que da hora pra caramba? Olha que tem peixe aí na beirada. Olha que da hora, a casa lá atrás, bem na beirada do rio. Será que tem algum peixe aqui na beirada? Não tem nada aqui. Ou aqui deve ter, ó. Aqui tem serva natural, né? Como que fala, cai fruta da árvore e o peixe come. Então os peixes ficam mais ou menos aqui na beirada esperando cair. Então deve ter, né? Um dia ela vai vir pescar aí. E é isso. Tem de pescar, ó. Como vocês podem ver lá, ó. Tô aqui ainda na reprisa. Como vocês podem ver, eu tô aqui num... Deixa eu pedir um negocinho, uma bancadinha aqui, ó. Quer ver? Aqui. Deixa eu pedir uma passarela aqui, ó. Tá. Imagina se você for arcar aqui. Já era, hein? Será que tem peixe ali, ó? Ali deve ter algum peixe, né? Um dia eu vou vir pescar, hein? Não sei quando, né? Mas... É isso. Quando... Fora é certo, sabe? Porque se for pra vir uma vez, não... Você tá sem graça, ó. Toda hora quando você vem, um monte de vez. Uma vez só fica sem graça. É isso. Ó, como vocês podem ver. Vai ter lá na frente, então, ó. Ali é uma mata gigante. Imagina. Ir lá no meio. Ser doido, bicho. Muito louco. Como vocês podem ver, ó. Ser doido. Agora eu vou lá no banheiro porque eu tô apertando. E é isso. E vamos indo aí no meio do caminho. Vamos conversar. Se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto. Vamos lambanguilho Vamos Vamos Vou subir por aqui Porque Olha o bocadinho Olha Da hora pra cair E é isso Deixa o like e se inscreva no canal Tamo junto O vlog da reprisa Ô boirela Tamo junto Vou subir ali correndo E E E E Oi Segura aqui Eu vou no banheiro Eu vou no banheiro Vai gravando Gente Eu perdi a vergonha amiga agora É mesmo Ó gente O parquinho O parquinho E tal Comprar uma aguinha Antes de ir embora eu vou querer um algodão doce Espírito de criança Ai eu sou apaixonada em algodão doce Ou um sorvete Não sei Não sei Não sei Aquele negócio do tiktok Aquele negócio do tiktok O parquinho De crianças deficientes E aqui na frente é o parquinho de crianças não deficientes Ali as barraquinhas de comprar as coisas Ela vai comprar o que? Não sei Água Não sei o que a gente vai querer Eu não quero não Vamos pegar nessa primeira aqui né Calma a gente não vai comprar e já volta Tinha ali o meu príncipe Ele vindo ali ó Ele lá Aí ele lá ó Sorvete Eu quero coquinha Estamos aqui comendo, bebendo uma coquinha Olha o gancho Ali tem uns gancho Ó Ó que da hora Ó o outro aqui tá tirando foto Ingrid Pim 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 É pra você olhar pra cá Pim Pim O meu celular não quer Ó o meu celular O meu são os filhos E aí? Nossa tá rodando Tá rodando? Quem que tá rodando? Ela que tá dando dantura de olhar pra água É, tá rodando tudo Ah tá Ah Meu milho Achei que você ia olhar pra mim e ia ficar tonta Respira É sério amiga? É sério? Não é porque eu não posso olhar pra água Me dá dantura Não olha pra água gente Não dá Não tem nem um bom de olhar Olha Vira pra trás Vou comer aqui e depois eu já volto Aqui na beira da tua água Tá vendo os peixinhos lá? Cadê? Ele tá terminando de comer Olha irmão Olha irmão Ali tem uns peixinhos Vambora Olha a sua água Ele tá tratando de oxirina Olha a sua água Eu tava comendo Só joguei um milho né Então tratamos de oxirina É ali o que foi É ali ó Olha aí o que eu faço Vamos lá E o vídeo foi isso Não foi? Foi? Deixa o like Segue ela no Instagram Segue aí no Instagram Segue aí no Instagram Segue aí no Instagram também Segue aí no Instagram E é isso Não Estou organizando Acabou Ai 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 ai